De volta com o nosso TudoPosso, tudoposso.com.br Esse é o nosso endereço eletrônico para você escrever com a gente, participar da nossa sessão de beijos e abraços e, é claro, também tirar suas dúvidas com os nossos convidados. E daqui a pouquinho uma entrevista sobre tireoide. Agora tem notícias para vocês. Exames neurológicos descartaram o diagnóstico de paralisia nas três adolescentes internadas no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, que desde a última quinta-feira, elas iam se queixando de dores pelo corpo e dificuldades de locomoção. Duas delas, de 12 anos, apresentam um quadro estável, mas continuam internadas em observação. A mais velha, de 13 anos, começou a sentir as pernas novamente. Porém, os médicos pediram exame de líquor, o líquido da espinha, para investigar melhor o caso. As três permanecem internadas sem previsão de alta e a provável reação à vacina do HPV chamou a atenção de especialistas que estão acompanhando de perto o caso dessas três adolescentes. Das 11 meninas que se sentiram mal após a aplicação, todas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Bertioga e, após avaliação, oito foram dispensadas. As adolescentes apareceram com sintomas desde que tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV em uma escola estadual de Bertioga, na Baixada Santista. E o sistema médico da Libéria está à beira do colapso, isso devido ao surto de ebola. E pacientes contaminados estão sendo barrados em hospitais sem leitos disponíveis. Em um centro médico, pessoas infectadas, sem forças, nem para ficar em pé, chegam a deitar no chão, diante do portão, à espera de atendimento. A Libéria é o país mais atingido pelo surto do ebola, que já matou mais de 2.200 pessoas na África Ocidental. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alertou que milhares de outros casos poderão ser registrados no país e, de acordo com autoridades locais, o sistema de saúde está sobrecarregado e o vírus se espalha como fogo. Segundo a OMS, ao contrário de outros países afetados pelos surtos, as medidas para conter o vírus da Libéria não estão tendo o efeito esperado. Traumas, depressão e resultados em exames médicos fazem pessoas deixarem o sedentarismo de lado e suar mais nas academias. Porém, é preciso ter alguns cuidados antes de se exercitar. É a reportagem, vejam comigo. Quem vê Mike Wall Dubai assim, cheio de músculos, nem imagina a vida que ele levava até poucos anos atrás. Estas fotos mostram outro Mike, obeso e sedentário. O inglês chegou a pesar 209 quilos. Entrou em depressão e até tentou tirar a própria vida. Mas decidiu mudar radicalmente. Emagreceu 115 quilos. De ex-obeso, virou personal trainer. Tracy Henderson também resolveu mudar quando chegou aos 177 quilos. A inglesa mal conseguia tomar banho. Com força de vontade, alimentação saudável e uma rotina intensa de exercícios, hoje Tracy pesa 63 quilos e é instrutora de uma academia. A mudança radical no estilo de vida geralmente vem depois de um trauma, uma depressão ou até mesmo um susto com os resultados de exames médicos. É só aí que muita gente cria coragem para mudar os hábitos. Deixar o sedentarismo de lado e praticar uma atividade física é o primeiro passo. Mas é preciso também ter muita disciplina e determinação. Foi o que mudou a vida deste advogado, que chegou a pesar 105 quilos. Arthur só percebeu o tamanho do problema depois que descobriu que estava correndo risco de vida. Fiz diversos exames médicos, já estava com obesidade nível 2, já estava pré-diabético, colesterol alto. Hoje prefere as frutas e alimentos integrais. Não come frituras e nem doces. E faz atividade física seis vezes por semana. E tem orgulho de ter superado a obesidade. No começo é difícil realmente. Você se adapta. É um novo estilo que você tem que adotar. Mas este personal explica que o ideal é emagrecer um pouco antes de começar as atividades físicas, para evitar um desgaste nas articulações. É interessante o indivíduo fazer a redução de peso, mas para evitar lesões articulares, né? Então nesse sentido é interessante a redução de peso primeiro sim. Qualquer pessoa pode deixar para trás hábitos ruins e adotar um novo estilo de vida, segundo esta endocrinologista. Mas não é um processo fácil. Qualquer pessoa pode, mas de acordo com o percentual de gordura que ela tem, quanto mais obesa a pessoa é, mais difícil isso ocorre. Essa mudança de hábitos ocorre. Não deixar passar 15 quilos, 20 quilos. Passou 3, 4 quilos, a roupa está apertada. Procura ajuda. Porque é mais fácil você mudar alguns hábitos pequenos que vão desencadear uma alimentação mais errada, ou mais certa, do que depois que a pessoa já tem um hábito bem estabelecido de alimentação ruim, que vai levar à obesidade, ao sobrepeso e à obesidade. Confesso que eu estou impressionado com a mudança, com a transformação que essas pessoas passaram. É claro que tem que realmente, como a reportagem alertou, ir com cuidados, com orientação. Nada de ir com muita sede ao pote, né Maria Cândida? Não, com certeza. Eu também fiquei boba, assim, de ver 100 quilos, 150 quilos perder, não é fácil. E só com força de vontade de exercício, não é fácil mesmo. Então, eles estão de parabéns. E isso que a endocrinologista falou. Quando chega mais 3, 4 quilos, já procura ajuda. Porque depois, para passar para os 10, é muito rápido, né? É, realmente força de vontade, orientação médica. Essa é a receita, então, que essas pessoas orientam para a gente. Maria Cândida, agora é com você. Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, os problemas da tiroide, mais comum no sexo feminino, afetam cerca de 10% das mulheres acima de 40 anos e em torno de 20% das que têm mais de 60 anos. Além disso, estima-se que 60% da população brasileira terá nódulos na tiroide em algum momento da vida, sendo que apenas 5% deles são cancerosos. Já deu para perceber que a tiroide é um problema sério e merece atenção especial. Para falar deste assunto, vamos conversar com o endocrinologista, o doutor Clay Rocha, que vai esclarecer todas as dúvidas sobre a tiroide. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia. Como vai? Doutor Clay, bem-vindo. Obrigado pela presença. Afinal, quais são os problemas ligados à tiroide? Por que ocorre? O que é tiroide? A tiroide é uma glândula que a gente tem no pescoço, na base, na porção anterior do pescoço e na base, que é responsável pela produção de dois hormônios, o T3 e o T4. T3 e T4. Isso. Nomes técnicos, né? Nós comumente não ouvimos falar sobre isso. É só quando a gente faz exame, né? Que vem lá, T3 e T4. Isso, esse 4 e esse 3, é pela quantidade de iodo que tem no hormônio. O T4 tem 4 moléculas e o T3 tem 3. Tá. E quando está, de que forma que você percebe que está alterado? Os sintomas, no caso, que você pode ter. É. Quando tem o hipotireoidismo, que é uma falta do hormônio da tireoide, a gente pode ter queda de cabelo, ganho de peso, desânimo, mal-estar, ressecamento do intestino, alterações na menstruação, unhas fracas. E quando a gente tem um excesso, ocorre o contrário. A gente fica... O hipertireoidismo. O hipertireoidismo. O hipo é menos. O hiper é mais. E o que acontece é uma taquicardia, irritabilidade, perda de peso, calor em excesso, aumento da oleosidade da pele, diarreia. Mas, doutor, é fácil as pessoas associarem esses sintomas à tireoide? Não. É bem... É difícil porque é uma gama muito grande de sintomas e que não tem nada específico. Porque a tireoide mexe em todas as células do nosso organismo. Todas as células têm receptores para o hormônio tireoideano. Então, no cérebro, eu vou ter uma baixa do aprendizado ou vou ficar mais irritado. No coração, se eu estou com o hipotireoidismo, que é a falta, eu vou ter uma diminuição da frequência. Se tiver um excesso, eu aumento a frequência. E assim ocorre com todas as células. Então, eu posso resumir a tireoide como uma glândula central, praticamente. Ela fica aqui nessa altura do pescoço. E ela é a principal glândula do meu corpo, é isso? Não. Não chega a ser a principal? Não é a principal. As principais glândulas que a gente tem na cabeça, que é o hipotálamo e hipófise, que elas são as glândulas mães e que controlam todo o funcionamento das outras glândulas. Como a tireoide também. A hipófise produz o TSH, que esse vai agir na tireoide, fazendo com que ela regule a produção do hormônio. Mas ela não deixa de ter a sua importância, ela cumpre uma segunda função da glândula principal que está na cabeça. Seria isso, então? E por que? Fai, vou te falar. Porque ela é o que faz o serviço, né? A hipófise, ela só manda. Ah, ok. Ela que controla e a tireoide é que vai fazer o trabalho. E por que mais mulheres são afetadas, doutor? Isso, pela parte genética, a gente tem nove mulheres para um homem com uma alteração de tireoide. Impressionante, né? Sim. Tanto que várias... A minha mãe fez a operação, fica um risco aqui, né? Eu tenho uma amiga que já fez a operação de tireoide. Nessa operação, o que acontece com ela? Como é feito? Na cirurgia, você faz a retirada da tireoide. Se tiver um câncer, um nódulo ou um hipertireoidismo, que pode acontecer, é feita a retirada, mas depois você faz a suplementação com o hormônio, por via oral. É, porque quando você tira, naturalmente, ela vai fazer falta de alguma forma. Quem que vai controlar, né? Quem vai controlar isso? Então, depois, para o resto da vida, essa reposição é hormonal, é isso, doutor? Isso, isso. Pela manhã, um comprimido em jejum. O resto da vida. E vai suprir todas as funções que a tireoide estaria fazendo. Sim, é exatamente igual ao hormônio que a gente produz. Agora, de alguma forma, tem como prevenir essa situação? É possível isso? Sim. Principalmente a alimentação, né? A tireoide funciona com dois micronutrientes, o iodo e o selênio. O iodo, a gente não precisa se preocupar, porque a gente tem o sal iodado aqui no Brasil. Então, é a principal fonte de iodo que a gente tem. O selênio, a gente tem na alimentação, como o feijão, a carne vermelha e, principalmente, na castanha do Pará, na castanha do Brasil. Então, esses dois micronutrientes em equilíbrio fazem com que você não tenha problema na tireoide. É interessante. É interessante essa dieta. Na verdade, com todas as entrevistas que a gente ouve aqui, Maria Cândida, tudo leva a crer que a alimentação saudável é que vai não resolver os problemas, mas evitar que eles apareçam. Alimentação saudável e exercício físico. E exercício físico também. Agora, a pessoa chega, geralmente, no consultório sem saber o que tem, né? O que leva a crer que, ah, isso aí é problema na tireoide? Eu acho que o principal no nosso consultório, como endocrinologista, é a perda de peso. O pessoal procura mais de 30, 40% dos pacientes vêm buscar perda de peso e a maioria das pessoas querem meio que um motivo por estarem obesas. E cumpram muito a tireoide. Então, a gente faz um exame que é chamado de TSH, que é um exame simples de sangue, para ver se esse ganho de peso foi decorrente à tireoide. E tem uma idade que os problemas começarem a aparecer? Crianças, por exemplo, são afetadas por isso? São afetadas e a gente tem o teste do pezinho, que já para identificar o hipotireoidismo. Chama o teste do pezinho? Isso, que é o hipotireoidismo congênito. Por que congênito? Na verdade, vai passar de mãe hereditária. Não, congênito aí é que ele nasce, você nasce com o problema, certo? Então, independente da mãe e do pai. Independente da mãe e do pai. E nesse caso, quando a criança já é detectada, o hipotireoidismo, ela já passa a receber um tratamento especial? Sim, o tratamento é feito com o hormônio tiroidiano. Já desde pequenininho? Desde pequenininho. Não vai ter sequelas para ela, doutor? Quanto antes for iniciado o tratamento, melhor. Por isso que a gente tem o teste do pezinho, porque se você detecta isso mais à frente, você pode ter problema de cognição, de aprendizado, de retardo mental. E você fazendo o tratamento logo do início, você vai evitar esses problemas. Quando que tira a glândula? Que tem que tirar a glândula? Quando tem problema de câncer? Isso. Geralmente, quando tem um problema de câncer, você faz a retirada da glândula, com o esvaziamento ganglionar, que são as cadeias cervicais que são responsáveis pela defesa. Nesse caso, já é algo mais extremo, não é isso, doutor? Isso. Para evitar o problema de metástase, que é o quê? O câncer se localizar em outra parte do organismo. Se não, você trata com a reposição hormonal? Depois que você retira a glândula, aí vai ter que ter o hormônio. Mas se não tem o problema do câncer, você trata com a reposição hormonal? Nem sempre, porque se for o hipertireoidismo, eu tenho que reduzir o hormônio. A gente está falando do hipo, que seria a falta. Aí sim, seria com o hormônio. A gente tem que sempre tomar cuidado com esse negócio de hormônio. Às vezes, endocrinologistas mesmo receitam o hormônio e isso bagunça toda mulher. Doutor, acho que de tudo o que a gente conversou aqui, o que mais pode pairar na cabeça das pessoas são as dúvidas em relação aos sintomas. Então, vamos repetir isso para a população, então? No caso do hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo, você pode ter ganho de peso, sensação de frio, que é intolerância ao frio, queda de cabelo, pele ressecada, o intestino preso, alterações menstruais, sonolência, esquecimento, déficit de atenção. São todos esses sintomas juntos, doutor? Pode acontecer um ou outro, não obrigatoriamente. Eu acho que eu estou com o tiroidismo, eu tenho esquecimento, eu tenho um monte de coisa. No hipertireoidismo, quando é o excesso, então, doutor? Do hormônio, aí eu sinto muito calor, eu tenho intolerância ao calor, eu transpiro muito, minha pele fica mais oleosa, uma perda de peso, o intestino funciona mais, então eu posso ter episódios de diarreia. Tá, então, a partir do momento que a população, né, que a pessoa sentir esses sintomas, naturalmente acumulados, agrupados, né, quando eles ocorrem com uma maior frequência, eu devo correr ao endocrinologista e informar dessa situação e naturalmente o exame vai ser feito. Isso. Como que é o exame, doutor? É um exame de sangue, que a gente dose o TSH e o T4 livre, no caso do hipotireoidismo. São esses dois exames. Eu vou sentir alguma manifestação diferente aqui no meu pescoço, se eu estiver com hipo ou com hiper? Não, não existe... Não existe nada que eu possa perguntar e sentir. Não existe dor no pescoço? Não. Alguns casos de tireoidita autoimune, que tem um anti-anticorpo muito alto, pode acontecer, mas são raros os casos, tá? E no caso de você sentir alguma coisa na região cervical, no pescoço, é quando tem a presença de nódulos. E nódulos só acima de dois centímetros é que a gente consegue palpar. Tá, mas esses nódulos vão ter relação, então, com o hipo ou com a hiper, é isso ou não? Geralmente não. Geralmente não tem, tá? A gente tem alguns nódulos que são raros, que são os produtores de hormônio, que a gente chama nódulo de plamer, que gera o hipertireoidismo, mas é uma coisa rara. Geralmente não tem alteração hormonal. Bom, nós vamos agradecer, então, doutor Clay Rocha, por essas informações, por esses esclarecimentos. Portanto, se você ficou com alguma dúvida, é só escrever pra gente, tudo posso, arroba redefamilia.com.br. Assunto tireoide, foi muito esclarecedor a conversa, eu tirei várias dúvidas. Eu também, muito obrigada, doutor. Obrigado, obrigado a vocês. E é o seguinte, a gente tem que se habituar a ir ao médico, não é verdade? Ir ao endocrinologista, fazer nossos exames frequentemente, pelo menos uma vez por ano, porque é importante, né, é importante fazer exercício, é importante a gente comer bem e também visitar o médico e fazer os exames, porque de repente a gente acha uma coisa ou outra que tá incomodando e a gente não percebeu ainda e é o tempo exato pra você eliminar aquela doença, alguma coisa que mais pra frente vai dar problema. Bom, agora, Rafael, acho que você tem notícia aí, né? Tenho. Tem notícia sim, Maria Cândida, e olha, felizmente pode ser que seja chegando ao fim a greve lá na NICAMP. A Universidade Estadual de Campinas apresentou uma proposta de abono salarial, olha só, de 28,6% para os servidores que estão em greve desde o dia 23 de maio. O comunicado com essa nova oferta foi feito após o anúncio do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas liberando a negociação individual, seja pra USP, pra UNESP, pra UNICAMP, sobre o abono solicitado pelos servidores. E os servidores de Campinas, inclusive os professores, eles vão realizar assembleias na tarde de hoje pra votar se aceitam ou não esse abono e, dessa forma, se aceitam ou não manter a greve. Os funcionários e docentes entraram em greve após a decisão do Conselho de Reitores de congelar os salários e só retomar essa negociação de reajuste agora em setembro deste ano, quando foi definido, então, um aumento salarial de apenas 5,2% aos servidores, o que, é claro, trouxe muito descontentamento à classe de trabalhadores da UNICAMP. O percentual de aumento, no entanto, vai ser dividido em duas parcelas, caso seja aceita, uma agora pra setembro e a outra pra dezembro. E a falta de médicos nas unidades de pronto atendimento de Araraquara reflete na demora por atendimento e, claro, vai gerar reclamação dos pacientes. A Prefeitura afirma que há profissionais suficientes, porém, 82% deles não cumprem a escala integralmente. Além disso, em um mês, nove chegaram a pedir demissão. Os pacientes que precisam de atendimento precisam suportar a dor e, claro, esperar. Numa das UPAs, lá na Vila Xavier, UPA e Unidade de Pronto Atendimento, tem um cartaz que está até avisando que o local está temporariamente sem atendimento. A escala tem o nome de todos os profissionais e, em duas semanas, essa mesma escala indica que foram 22 faltas de médicos. Dois, inclusive, que estão com o nome na escala, ainda nem tiveram a capacidade de aparecer no local durante este mês. Essa história de fixar a lista da Prefeitura, lá da Prefeitura de Araraquara, nós já noticiamos aqui no TudoPoço. Iniciativa realmente bem-vinda, pelo menos serve pra população saber que a Prefeitura está fazendo a sua parte, faz o concurso, contrata o médico, mas são eles que acabam não cumprindo essa escala. De beleza, hein, Rafael? Bacana dessa forma, né? Maravilha. O cidadão, Maria Cândida, ele presta concurso público, se predispõe a servir a população e acaba não comparecendo, não cumprindo as suas obrigações. Desse jeito é fácil ser feliz, né? E médico, que é uma profissão de doação, quando você resolve ser médico, você tem que estar disposto a acordar de madrugada, enfim, fazer um parto dia 31 de dezembro. É uma profissão toda especial, que você tem que se doar mesmo. Parece que a doação aí foi longe, né? Daqui a pouco a gente vai estar lá igual a Liberia, que os pacientes dormem no chão em frente ao hospital. Verdade? É isso mesmo, né? Realmente ser médico é a profissão de entrega, é a profissão de amor ao próximo. Nós vamos agora pra um rápido intervalo. No próximo bloco, olha só, o chefe Roberto Kis vai ensinar a gente a fazer uma deliciosa entrada napolitana, uma ótima dica pra você ganhar os seus convidados e eu sei que você pode fazer no seu final de semana. Olha que imagem encantadora e deliciosa também. Daqui a pouquinho, aqui no Tudo Pós.